Eu, você, ela, todo mundo que desenvolve já precisou criar uma página de login e precisou também proteger o contexto da aplicação, um dado ou alguma informação. E para desenvolver essas soluções da forma correta, você precisa ter conhecimento sobre autenticação e autorização de usuários e entre aplicações. Olha os microserviços aí! Por isso trouxemos esse vídeo para você, recheado de conteúdo e tudo liberado sem precisar de token de acesso. Ao contrário dos dados da aplicação que vamos construir. Para essa, será preciso ter um JWT válido. Olá, CDF! Seja bem-vindo a mais um Mão no Código by Red Hat. Vou falar mais uma vez para a gente, é um prazer poder contar com essa parceria. A cada vídeo temos a participação de um expert nas mais diversas ferramentas criadas ou apoiadas pela Red Hat, que é uma referência no mundo open source. E essas ferramentas são amplamente utilizadas no mercado em projetos de todos os portes. Como já te provamos que o conteúdo vai ser de qualidade, já vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever aqui no Código Fonte TV. A estrela de hoje é o Key Clock, uma ferramenta específica para gerenciamento de identidade e acesso de usuários, criada pela comunidade e, é claro, open source. O Key Clock pode ser usado em aplicações legadas, aplicativos móveis e micro serviços, tanto para fazer autenticação e autorização de usuários, quanto entre aplicações. Com ele, ainda dá para integrar serviços de autenticidade com provedores externos, como GitHub, Google e Facebook, por exemplo, gerenciar senhas dos usuários, perfis de autenticação e até aplicar um segundo fator de autenticação. Quem vai dar uma verdadeira aula sobre o assunto é Rafael Abreu, middleware architect na Red Hat, uma referência quando o assunto é segurança de aplicações e que vem trabalhando em projetos com temas super atuais, como o Open Bank. Ele vai criar um servidor de recursos, integrar com o Key Clock, configurar e fazer um teste passando pela emissão do token até a chamada do resource server, que é, na verdade, a API, o back-end que está protegendo o recurso que queremos acessar com o token. Rafael, seja bem-vindo e já conta como fazemos a instalação do Key Clock. Acessando o terminal, nós iremos baixar a última release do Key Clock, que se encontra no site do GitHub. Depois, nós iremos executar uma verificação de integridade para ver se está tudo certinho. Lembrando também que o Key Clock pode rodar em ambientes voltados para containers, bastando você realizar o pool da imagem no site do Quay.io, que é um repositório patrocinado pela Red Hat. Feito isso, nós iremos executar o arquivo Standalone.sh ou Standalone.bat, se você estiver rodando em ambiente Windows. Se a tela de login ao console for exibida com sucesso, então a nossa inicialização deu tudo certinho e nós podemos prosseguir com a utilização do Key Clock. Segura essa tela aí que nós vamos voltar um pouquinho mais na frente. Quando nós falamos em segurança, o primeiro tema que vem à nossa cabeça é invasão ou quebra de algum mecanismo de segurança, certo? E geralmente, como é que é coletado ou identificado esses eventos ou até mesmo categorizados? Este é um trabalho do pessoal da OASP, ou do Open Web Application Security Project. O Open Web Application Security Project é um grupo da comunidade responsável em catalogar e publicar artigos e materiais sobre temas relacionados à segurança de aplicações. Em seu último relatório, publicado em 2017, o grupo divulgou seus principais tipos de ataque aos sistemas web. Percebam que, desse relatório aí, tem muitos problemas que são relacionados a implementações caseiras ou até mesmo implementações defasadas ou legadas, que muitas pessoas ainda utilizam hoje em dia. Parte dessa responsabilidade é delegado ao broker de identidade. É um componente de midware que interliga provedores de serviços a múltiplos provedores de identidade. Ele estabelece uma relação de confiança entre serviços heterogêneos, porém, de forma confiável. O JWT é um recurso que possui o objetivo de trafegar de forma íntegra dados de uma determinada entidade entre as partes. Estes dados, ou claims, como falamos em inglês, são codificados em um objeto JSON, em uma estrutura JWS com a intenção de garantir, primeiramente, a integridade por meio de assinatura digital e até mesmo a confidencialidade por meio de criptografia. Existe uma ferramenta online que você consegue acessar no endereço JWT.io. Essa ferramenta consegue decodificar o token e você consegue, inclusive, ler todas as claims que este token possui. E agora que nós já estamos com o Kiklook sendo executado, como é que nós fazemos para emitir um token JWT? Então, a primeira coisa que o Kiklook pede para a gente é a criação de um usuário que vai administrar todo o console da ferramenta. Então, basicamente, eu vou criar aqui um usuário, como ele está pedindo. Informa a senha e a confirmação dela. Então, pessoal, essa aqui é a carinha do Kiklook, onde nós temos o nosso portal de administração, ou console admin. Então, para esse nosso primeiro exemplo, nós vamos criar uma aplicação de teste e com essa aplicação, nós iremos obter um novo token utilizando um cliente HTTP REST, no caso Postman. Eu vou criar aqui um client novo, vou dar um nome qualquer, por exemplo, sample app, clico em save. O que a gente precisa informar aqui, basicamente, é uma URI de redirecionamento válida. Neste caso, pessoal, a gente utiliza uma específica do Postman, para a gente poder validar a nossa obtenção do token, que é esta URL aqui. Feito isso, nós podemos salvar e o nosso cliente está devidamente cadastrado. Então, eu vou clicar aqui no mais, para nós abrirmos uma nova requisição do Postman. Lembrando aqui, pessoal, que o verbo HTTP, neste caso, ele indifere por enquanto, tá? Porque a gente ainda não tem uma API rodando para que a gente consiga consumir e trafegar esse token ainda. Então, a gente altera aqui para a Biend Authorization. Selecionamos o tipo, né, que vai ser o ALF 2.0. E aqui percebo que eu já tenho até, inclusive, algumas informações preenchidas. Mas, revisando aqui com vocês, a gente tem o GrandTyping, né, que é o fluxo utilizado, que seria o Authorization Code. O Callback URL, no caso, é a nossa URL de retorno, uma vez que, depois que nós autenticamos com o nosso usuário, nós retornamos para o Postman e obtemos o token. O endereço de autenticação do Keycloak, que hoje, né, no nosso cenário local, estamos utilizando o localhost, na porta 8080. Lembrando que a Helm aqui é a Master, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. O nosso endereço de token de acesso, né, permanece aqui também com esse endpoint aqui, tá joia? O nosso Client ID é o Sample App, que nós acabamos de criar o Keycloak. Os escopos, por hora, vamos deixar este. E Client Authentication, Sendias Basic, Alpha Header. Basicamente, este aqui, pessoal, é o nosso setup para que a gente consiga simular a obtenção de um token. Vamos ver se vai funcionar? Nesta tela de autenticação, é onde nós informamos o usuário que nós criamos ali inicialmente, quando nós estivemos acessando a primeira vez, né, no Keycloak. Coloco aqui o usuário que nós criamos, e a senha, clicamos em Sign In. Então, deu certinho, pessoal. Obtemos o token aqui. Se nós clicarmos em Proceed, a gente consegue ver aqui o token de forma codificada, tá? Em Base64. A gente pode copiar o token que foi obtido, tá? Então, eu vou copiar aqui com o teclado mesmo. E a gente vai levar agora para o JWTIO para analisar o conteúdo desse token. Do lado esquerdo, ele de forma codificada em Base64. E do lado direito, todo ele, bonitinho aqui para a gente poder ler e avaliar todos os dados que compõem este token. Ainda falando sobre tokens, e conforme definido na RFC 6749, os clientes OpenID Connect utilizam escopos que representam, na prática, recursos, papéis, ou até mesmo ações que a aplicação cliente solicita ao servidor de autorização. Por exemplo, quando uma aplicação cliente solicita o escopo do tipo Profile, ela está pedindo, na verdade, o e-mail, o nome, nome de família, idade, endereço, dependendo se o usuário tem essas informações. Para o nosso exemplo, eu vou criar um escopo chamado Health, que representa a saúde do usuário, e atrelar alguns atributos a este escopo, que seria peso, altura, plano de saúde. Nós iremos criar o nosso escopo chamado Health, depois fazer a adição de quatro atributos como sendo atributos do usuário, vincular esses valores no próprio usuário que nós estamos utilizando, e dizer ao cliente que este escopo poderá ser solicitado quando nós fizermos uma nova solicitação do token. Então, eu tenho aqui o menu à esquerda chamado Client Scopes. Percebam que eu já tenho alguns scopes com OpenID Connect já padrão definidos, né? Nós vamos criar um novo. Então, clicamos na opção Create, vamos dar o nome Health, e uma breve descrição. O protocolo permanece como sendo OpenID Connect. Clicamos em Save, e aí ele vai abrir para a gente uma linha chamada Mappers. É aqui que nós iremos inserir os nossos quatro atributos. Então, nós clicamos na opção Create, e nós iremos inserir os nossos quatro atributos como sendo atributos de usuário. Percebam que aqui agora ele vai abrir para a gente mais dois inputs, tá? Um que vai relacionar o nome deste atributo com o atributo que nós iremos vincular no usuário, isso é importante. E o segundo é o nome que este atributo irá ser representado como uma claim no token. Então, para fim de simplicidade, nós iremos manter os mesmos valores aqui, os mesmos nomes. Temos também o tipo desta claim, né? Ela pode ter vários tipos. No caso aqui, como nós estamos trabalhando com o número, vamos setar aqui para Int. Clicamos em Save, e vamos inserir os próximos atributos. Mantendo aqui, tá? O mesmo padrão. Numérico também. No caso do sexo, eu vou colocar como String. Percebam que o sexo, ele já é definido no escopo Profile do OpenID Connect, por padrão. E por fim, o último atributo nosso, que também vai estar como String. Feito isso, nós agora vamos vincular estes valores ao nosso usuário. Então, clicamos aqui na minha chamada Attributes, e nós iremos adicionar agora os atributos que nós vinculamos ao nosso escopo. Lembrando sempre de clicar em Save ao final. Por fim, nós vamos retornar ao client e dizer que este escopo agora pode ser solicitado. Voltando agora para o postman, nós precisamos fazer uma nova solicitação para a obtenção de um novo token JWT. Mas antes, nós precisamos agora solicitar um novo escopo que nós criamos. Então, basta adicionar ele aqui. Clicar na opção novamente Get New Access Token. Clicar em Proceed. E percebam agora que nós criamos aqui um novo token. E com sorte, nós teremos os nossos valores, os nossos atributos de usuário, sendo preenchidos aqui também como claims neste token. Então, vamos agora para o JWT-IO. Colamos o token que foi gerado. E percebam agora que nós temos dentro da claim chamada Scope, o nosso escopo criado, mais os atributos que nós vinculamos ao nosso usuário recentemente criado. Então, agora que a gente já viu um pouquinho do funcionamento na obtenção do token, o que mais o que o QClock consegue fornecer para a gente, para que a gente não precise reventar a roda? Uma das principais características que nós temos é a questão de password policy, né? Que é o gerenciamento de senha de usuários. Como você vai gerir a senha dos seus usuários, né? Para a aplicação de uma política mais forte e a questão de governança como um todo. Então, você tem aqui uma série de expressões, né? Ou de critérios que você consegue aplicar. A quantidade mínima de caracteres é uma delas. Guidorar que a senha seja igual ao nome do usuário. A utilização de expressão regular, entre muitos outros. Você consegue também aplicar um fator de autenticação secundário, né? Pelo uso de JTP. Então, você consegue, utilizando o próprio dispositivo móvel do usuário, fazer com que ele entre como fator de autenticação, no caso aqui, um token temporário. E ele exija, né? Seja exigido também, juntamente com a senha dele. E por fim, não muito menos importante, é a questão de você utilizar aí uma integração com um provedor de identidade externo ao Qcloak. Ou seja, quando o usuário fizer uma autenticação, você consegue delegar o reconhecimento deste usuário, ou até mesmo aproveitar alguns atributos que ele já possua, através de um provedor de identidade que esteja de forma externa. No caso aí, quem é que nunca autenticou, por exemplo, utilizando uma conta do Facebook, do Twitter, do próprio Gmail, por exemplo, né? Então, você consegue fazer este recurso aqui também. Você consegue utilizar este recurso se você quiser integrar um serviço deste ao Qcloak. O modelo mais comum utilizado no Qcloak para gerenciamento de autorização de usuário é o Warback, ou World-Based Access Control. Neste modelo, especificamente, é como a gente consegue gerir as autorizações por meio de papéis ou grupos de usuários. A gente tem, inicialmente, a definição de reinos, ou realms. Nela, você consegue definir políticas de segurança específicas, onde cada usuário tem uma forma específica de entrar e até mesmo de sair. A realm consegue gerir de forma isolada clientes, usuários, grupos e permissões, que são as permissões que nós inserimos para cada cliente. Então, nós conseguimos gerir dentro de um contexto ou domínio de segurança todas essas informações. No caso, é fornecido para a gente uma realm padrão, que é a Master. Mas nada impede que nós criemos aqui a nossa, por exemplo. Então, nós podemos criar um contexto de segurança específico para uma necessidade da sua organização ou da sua empresa. No modelo de gerenciamento de autorização Warback, geralmente, nós temos a organização de clientes e grupos. Mas como é que eles se relacionam? Imagina que você tem um contexto de segurança. E no seu contexto de segurança, você precisa identificar e categorizar esses grupos e até mesmo os papéis que esses grupos vão estar sendo associados. Então, você tem, geralmente, o seu contexto, você tem um nome a ele, você tem uma vestimenta, uma identidade e os seus grupos. Então, dentro de cada grupinho dele, você vai conseguir definir e associar os seus papéis. Então, você consegue, dessa forma mais lógica, organizar e relacionar dentro do seu domínio de segurança. Depois que nós conseguimos efetivar o nosso modelo de autorização internamente, geralmente, os clientes iniciam o modelo de autenticação de um usuário por meio de um fluxo. E dentro da OAuth 2.0, ou da própria OpenID Connect, nós temos a definição de quatro fluxos. Entre eles são o Authorization Code Flow, o Implicit Flow, o Resource Owner e o Client Credentials. Mas, para o nosso cenário aqui, nós estamos utilizando apenas o Authorization Code. E aí, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que ocorre por trás dessa comunicação entre cliente, servidor de autorização, servidor de recurso e usuário final. Geralmente, começa quando o usuário ou sujeito faz uma solicitação ao documento que está protegido. Esse documento pode ser uma informação, pode ser um binário, pode ser qualquer coisa que ele esteja protegido. E para que ele obtenha esse acesso, ele precisa ser, primeiramente, reconhecido. E por que ele vai ser reconhecido? Então, geralmente, a aplicação delega o reconhecimento para o nosso servidor de autorização, que é o KeyClock. Então, ela acessa especificamente um endpoint chamado Authorization. Feito isso, o servidor de autorização precisa devolver para o usuário um formulário ou algum mecanismo para que ele seja reconhecido. Geralmente, o usuário faz o input de um par, que seria usuário e senha. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um complemento até, pode ser usuário e senha e mais um código ATP, que seria um token temporário. Então, ele faz o input dessas credenciais. As credenciais, uma vez que são inputadas, elas passam por um processo de checagem. E muitas vezes, geralmente, quando a aplicação solicita um escopo adicional... Lembra que no nosso exemplo passado, nós utilizamos um escopo chamado Health? Geralmente, quando a aplicação faz a solicitação de um escopo adicional, o usuário, às vezes, é convidado a fazer uma aprovação ou a negação dessa concessão de dados. Isso pode ser opcional ou não, tá? Feito isso, aprovando um caminho feliz aí, ele delega-se novamente para o endpoint de autorização. O servidor de autorização, ou o keyclock, devolve para a aplicação o nosso authorization code, que é um token de tempo bem curtinho de vida. E aí, para que serve isso? A gente consegue, nesse momento, identificar que o usuário foi reconhecido e o servidor de autorização enviou para a aplicação cliente um token temporário para que ele possa trocar, no caso, e fazer a apresentação desse authorization code em troca de um access token, de um token de acesso. E aí, realmente, nesse token de acesso, no access token, que vai conter ali as informações daquele usuário e o que ele representa propriamente. Rafael, mas e se alguém conseguir interceptar o authorization code e obter o token no lugar da aplicação que solicitou inicialmente? Existe essa possibilidade? Excelente pergunta, Vanessa. Para esses casos especificamente, o ALF 2.0 entrou com uma especificação complementar que garante a segurança, no caso de alguém tentar interceptar esse authorization code, que é o PIX, né? Ou o PKCE. Então, para evitar que um main demido ocorra aí, e que uma outra aplicação, ou uma outra pessoa aí com uma intenção aí deturpada, né? Chegue a obter esse authorization code e obter aí o access token. No lugar da aplicação de origem, a gente tem esse mecanismo adicional. Então, continuando aqui o nosso fluxo, a gente tem aqui a obtenção do access token, porque ele foi trocado pelo authorization. E aí, de fato, a nossa aplicação cliente está de posse do access token. E aí, segue apresentando esse access token para o nosso resource server, que é o nosso servidor que detém especificamente aquela informação, aquele dado, ou aquele documento que está protegido. Ele apresenta esse token de acesso ao nosso servidor de recurso. O servidor de recurso, ele vai bater esse token de acesso do usuário e vai verificar, olha, você faz parte de um grupo X, de um grupo Y, ou você tem a permissão A ou a permissão B. Então, está aqui o seu documento que você solicitou. No caso do sucesso, o servidor de recurso faz, inclusive, a checagem desse token, utilizando um outro endpoint que é fornecido pelo servidor de autorização, né? Que é o introspection endpoint. O introspection endpoint, ele basicamente, ele verifica a autenticidade, né? O carimbo daquele token. Muitas vezes, a gente tem a participação aí de um API gateway. No caso da Red Hat, nós temos o Triscale, que faz também, de forma automática, a introspecção dos tokens de acesso. Seguindo o fluxo, ele retorna o OK, o status desse token que ele está realmente validado. E aí, de fato, o nosso servidor de recurso devolve para a nossa aplicação os recursos que foram originalmente solicitados. E aí, pessoal, basicamente termina aqui o nosso authorization code flow e aí, consequentemente, a aplicação, desde que o token de acesso ainda esteja em um período válido, ele consegue apresentá-lo novamente N vezes para qualquer outro resource server, né? Ou servidor de recurso para obtenção de um outro documento, uma outra informação que está protegida também. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, nós iremos criar um resource server, fazer toda a integração dele com o keyclock, fazer a devida configuração e fazer um teste passando pela emissão do token até a chamada desse resource server, que vai ser, no final das contas, a nossa API, o nosso back-end, que está lá protegendo o recurso que a gente quer acessar com o token especificamente. Eu vou primeiro baixar aqui o projeto, tá? Então, eu já tenho aqui um templatezinho. Feito isso, eu vou abrir o projeto com uma IDE, então, só para vocês verem aqui a estrutura do projeto, eu vou aqui mudar para o meu editor. E aí, eu queria falar para vocês, especificamente, as bibliotecas que nós estamos utilizando para fazer a configuração e integração com o keyclock. São essas dependências aqui. Então, falando um pouquinho sobre elas, a gente está utilizando Spring Boot Starter Security, Spring Boot Starter OAuth 2 Resource Server, e Spring Security Test, utilizado aqui para fins de teste, quando a gente estiver aqui utilizando alguma funcionalidade de teste unitário, alguma integração in-to-end. Para fins de configuração da nossa aplicação, é basicamente isso, tá? Na questão do descritor aqui da aplicação. Fechando aqui esse descritor, a gente passa agora para a definição de properties, né? De propriedades da nossa aplicação. Seja o application YAML ou o application.property. E a gente tem, especificamente, um bloquinho aqui de segurança OAuth. Então, a gente faz, primeiramente, a definição dessa propriedade, que é o Isher URI, né? Que diz respeito aqui ao nosso, a nossa Helm, né? Onde nós iremos setar a nossa integração com a aplicação, ou o nosso contexto de segurança. Client ID, né? O nome do nosso cliente no servidor de autorização. Client Secret, especificamente, quando nós iremos trabalhar com o Resource Server, o QClock automaticamente já gera uma SQL que é vinculada a esse cliente. E aqui, um bloco voltado para a configuração de certificado, né? Inclusive, para a validação do carimbo do Token. Então, vou fazer aqui o acesso ao console do QClock novamente. Apontando na porta 8080. Utilizando o usuário que nós já criamos anteriormente. E aí, para esse cenário, nós iremos criar uma nova Helm. E dentro dessa Helm, nós iremos criar um client novo e um usuário novo também. Conforme a definição que já está lá no application EMO, da nossa aplicação. Adicionamos um novo usuário. Percebam que aqui eu não tenho nenhum usuário criado ainda. Então, a gente cria aqui um usuário de exemplo, né? De teste apenas. Setamos o email verified para true, né? Para on. Ficamos em save. Vamos aqui em credentials para setar também uma senha que não seja temporária para este usuário. Desmarcamos aqui temporário. Então, o nosso usuário aqui de teste está criado com a nossa sim que também já foi setada aqui de forma não temporária. Precisamos criar aqui o nosso client. Vamos aqui novamente também. Conforme a nossa definição da aplicação, né? Protocolo permanece em OPG Connect. Para o tipo de acesso, a gente vai alterar de public para confidential ou bear only. No caso, a gente vai manter em confidential porque nós iremos iniciar uma tentativa de login, né? Nós iremos iniciar uma negociação de autenticação. Se você estiver usando um contexto real ou produtivo, você pode setar sem nenhum problema bear only. Desde que essa aplicação já esteja apta para receber um token de acesso, tá? Ela não vai iniciar uma negociação de login com o usuário. Ela vai apenas esperar o recebimento de um token. Então, para o nosso cenário aqui de teste, vamos setar em confidential. O URL de redirecionamento válido. Vamos deixar aqui um asterisco mesmo para fim de teste. Lembrando que em contexto produtivo, você precisa sempre adicionar as URIs válidas, tá? Não podemos utilizar aqui o ID card por fim de segurança também. O que falta, né? Para a gente finalizar a nossa integração aqui da nossa aplicação com o KeyClocking. Nós precisamos criar dois papéis de usuário. Que são os papéis que nós iremos utilizar na nossa API para inferir se aquele token possui esse papel. E aí, de certa forma, autorizar ou não o acesso ao recurso que está protegido. Nós vamos aqui nessa abinha aqui de roles, né? Ou papéis. E vamos adicionar aqui roles. Product maintainer, né? O cara que vai manter o produto, né? Ou gerir o produto. E um perfil que vai apenas visualizar. Então, a gente volta aqui novamente. Clicamos add role. E aqui a gente tem o product viewer, né? Então, ele tem aqui uma opção de apenas ter o acesso de leitura. Ou ter o acesso de leitura e escrita, né? Para o nosso cenário. O nosso usuário, ele não tem esses papéis atribuídos a ele ainda. Então, para fim de exemplo aqui, eu não vou setar agora, tá? Vou deixar aqui como disponível para ele. E agora eu vou complementar o nosso código aqui com os nossos dois recursos que faltam, né? Que seria o recurso para criar e o recurso para consultar todos os produtos. Prontinho, pessoal. Então, esses aqui são os nossos dois recursos que nós criamos. Por fim, a gente precisa obter agora o client secret, né? Que foi criado lá no KeyClock para a gente poder setar novamente na nossa aplicação. E poder subir ela certinha para que não ocorra nenhum erro de validação. Então, a gente retorna aqui para a admin console. Vimos aqui em credentials. Vamos copiar aqui a secret da nossa API. Voltamos aqui para o nosso código. Então, a gente abre aqui novamente o application YAML. E aqui onde tem change.me, a gente altera aqui para a nossa secret. Então, a gente já pode subir a nossa aplicação. Então, o projeto já subiu. A gente vai retornar agora para o postman para fazer o consumo da API. Vai informar agora o token como request header, tá? Então, lembrando aqui, é importante que ele não vai ser enviado via URL, e sim como header no nosso cabeçalho aqui da chamada HTTP. Então, vamos fazer um teste? Vou obter aqui o access token. Então, eu já fiz o acesso aqui com o usuário. Com aquele nosso usuário que nós criamos agora. Vou fazer a utilização do token. E vou fazer um primeiro teste, chamando o nosso verbo post, né? Para a criação de produto. Então, vamos fazer aqui um envio novamente. Então, percebam que eu estou tomando aqui um erro 403 forbidden, né? O que quer dizer o 403? O usuário está autenticado, ele foi reconhecido, mas ele não tem acesso ao recurso que foi solicitado. Possivelmente porque nós não atribuímos ainda o papel de product maintainer, que é a role ou papel que este recurso está fazendo uso. Tentando novamente chamar o verbo get, temos o mesmo erro, 403. Porque também nós não temos a role, a product viewer, que é o papel que diz respeito aqui à visualização e acesso ao recurso para módulo de leitura. Então, a gente retorna novamente aqui no nosso admin console. Então, aqui nós iremos aqui no nosso usuário e vamos atribuir agora os mapeamentos dos nossos papéis que nós criamos para a nossa API. Então, eu vou fazer aqui a seleção dos dois papéis. Pensamos que eles saíram aqui de available para assigned, né? Então, está atribuído agora os papéis para o usuário. Possivelmente o token deve ter expirado. Eu vou fazer uma nova remissão aqui. Clique em proceed. Vamos reutilizar o token. Fazendo aqui um consumo agora do post, tá? Então, já tem aqui um payloadzinho pré-configurado. Vamos ver se ele vai conseguir chamar dessa vez sem ter o retorno 403. Então, olha só, pessoal. A gente teve aqui o retorno 200, ok. Tivemos sucesso na criação do produto. Já retornando aqui com o identificador dele criado. Tudo certinho. Vamos fazer mais uma vez aqui uma chamada, passando um outro produto. Então, vamos fazer um novo envio. ID2. Vamos inserir mais um produto aqui. Então, vamos fazer mais um envio. Então, a gente tem aqui ID3. Retornamos aqui com o terceiro produto que já está cadastrado na nossa aplicação. Se a gente voltar aqui para o verbo get, fazer mais uma nova chamada, a ideia agora é que a gente tenha os três produtos sendo retornados porque nós estamos fazendo um find all, né? Então, pessoal, isso aqui é a nossa API funcionando com o nosso modelo de autenticação e integrada ao Keycloak. É possível fazer a integração do Keycloak com outras linguagens e frameworks? O Keycloak fornece suporte para uma série de linguagens. Não somente para Java, mas temos para Node, para C Sharp, Python, TypeScript, JavaScript, módulos Apache. E caso ainda você não tenha um recurso para fazer o uso de uma biblioteca suportada ou até mesmo de alguma lib, você pode fazer o uso de um API Gateway ou até mesmo uma chamada ao introspection endpoint do próprio Keycloak. Rafael, muito obrigada por sua participação e, sem dúvida, o Keycloak pode facilitar um bocado o desenvolvimento de muitas aplicações e, o mais importante, trazendo segurança. Se você gostou e quer ir mais a fundo nas funcionalidades do Keycloak, além da documentação oficial, existe o livro Keycloak, Identity and Access Management for Modern Applications, de autoria do time de engenharia da Red Hat. Conta pra gente o que achou e pode dar sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui nos próximos mãos no código by Red Hat. A playlist com todos os outros vídeos, com assuntos como Quarkus, Ansible, automação de processos, CI para Kubernetes, entre outros, está aqui na descrição. Vale a pena conferir com toda certeza, você vai aprender muito. Não esqueça de deixar o seu like e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.